Eu, BX, MU, 8125 Saber viver, sobreviver, não recuar, mover Saber fazer as coisas como deve ser Assumir o controlo, trabalhar para mantê-lo, sem esquecer Que neste meio urbano, é o salvo-se quem puder Entre a espada e a parede, nesta vida aos emborrões De repente não ter estudado, ter enchido sem pensar Mas agora já é tarde, mas escolha só opções Conclusões precipitadas, relembradas quando levam as taladas Que ficam marcadas, sem profiter, em todos os eixos que tu aprendes Mas já vi, quanto mal não se rende, a tendência é o automático Realizada a consciência, o corpo não reage, o cérebro dorme estabilizado Na retina que o consome, sou acusado e responsável E vejo-lhes o meu nome, dedos apontados Sobre olha expressivos, cargados, pronunciam Antissociais, alustados, fazendo-lhes assessorados Neste mundo de oportunidades, não apanhas, nunca traz facilidades Pensa bem no que tu fazes, duas vezes se for preciso É preferível prevenir, do que remediar o prejuízo Pisa ao chão, que os pés acentes, enfrenta o aumento, cera os dentes Alustra de fora, diga, não fujas como um fraco A solução dos problemas, não, está no consumo de mais um saco Tu falaste de um caboclo, tu fostes meio do pouco Serás sempre um roubar, te virás escostes à verdade E viverás no sufoco, peso ao peso carregas Viverás no sufoco, peso ao peso carregas Saber viver, sobreviver, não podes pouco ar, tens que mover Ficar parado é perder, a oportunidade de se defender Porque neste meio urbano é um salvo Se quem puder, não des o braço de torcer Não queiras confiar, sem primeiro conhecer Pode ser que te enganes, e que te queiram foder Pode ser que te enganes, e que te queiram foder Empecê de ver-te, sem nem sequer perceber-te Encontro-me a desconfiar, em quem penses ser teu amigo E dás crédito para abusar Mantenha em segredo, que tu consideres sagrado Porque o seguro morreu, tanto esperar que fosse respeitado És forzado a viver desconfiado Não vais crescer, o próximo alvo é perder Saber viver, sobreviver, dependente e próprio Para marcar-se teu território, construir-se o teu império Desde começar a pensar, em levar isto mais a sério O mundo real é crucial Atividade laboral, inactivo social A viver de forma condicional É perdido da foda, falta de quito em remoda Baixa com uma nota És tu quem tem a missão de a fazer desaparecer De prontar, mesmo que seja ensaios de correr Perder, porque dinheiro é poder Precher, comprar, controlar ou foder A minoria como bem entender A esperteza é a saída, utiliza-lo numa arma Se queres a tu, gancedor E deixares de ser a presa Viver na incerteza Acorda lá de bacana, não faças conha da corda Tenho certeza que o tempo não para Para ficar à tua espera Para ficar à tua espera Para ficar à tua espera Saber viver, sobreviver Não podes recuar, tens que mover Ficar parado é perder Ou a oportunidade de se defender Porque neste meio urbano é um salvo Se quem puder, não des o braço de torcer Não queiras confiar, sempre o primeiro conhecer Pode ser que te enganes e que te queiram foder Saber viver, sobreviver Não podes recuar, tens que mover Ficar parado é perder Ou a oportunidade de se defender Porque neste meio urbano é um salvo Se quem puder, não des o braço de torcer Não queiras confiar, sempre o primeiro conhecer Pode ser que te enganes e que te queiram foder